O vento é aberto pra fantasia E expressar sentimento Mesmo a vida esplendor Nação importada um poeta O erro é dentro de um jato e fluido Na doce coração de um criado Um paixão, um amor e um fioito A essência do sonho da clama da realidade Sem sentido da transporte da humanidade Mesmo rota, mesmo a ilusão Na trilha ilumina de evolução Foi pra ser que nós somos bandeiras O sonho nasce a revolução E dentro de nós pros levantar-te Construir as grandes nações Sonho de um amor Amor sem igual no cabelo Enhação de pintar Foi pra ser que nós somos bandeiras E nos falamos O carro é dentro de um jovem E nos falamos O pão ser que nós somos bandeiras E nos falamos O pão ser que nós somos bandeiras Inicinem vós, vós son, vós son divina E licença do meu céu escarpar